A gente está falando sobretudo sobre dignidade da pessoa humana, ou seja, dignidade, sobre igualdade e sobre liberdade. Machuca para a vida toda, porque olha só, eu hoje tenho 51 anos de idade. Quando eu lembro disso, eu fico com dó, com muita pena daquela criança, que era eu no passado. Já sofri muito, macumbeira, já sei que dizia que você tem poder, já sofri muito, mas eu não digo. O Estado que protege, ao mesmo tempo, às vezes é o Estado que viola. A gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de conquistas da sociedade. A gente está falando sobretudo da base do sistema jurídico ocidental, dos ganhos do constitucionalismo e da base do sistema de convivência social que a sociedade construiu ao longo do tempo. A gente está falando sobretudo sobre dignidade da pessoa humana, ou seja, dignidade, sobre igualdade e sobre liberdade. A teoria de direitos humanos ficou muito vinculada, e a gente pode olhar isso nos livros de direitos humanos, a violações de direitos civis e políticos. E a gente tem dificuldade de reconhecer violações de direitos econômicos, sociais e culturais. E também, fundamentalmente, questões de direitos sexuais e reprodutivos, e eventualmente de violação de direitos humanos. A própria Corte Interamericana, na Declaração Americana, ela não fala, por exemplo, de direitos indígenas. O artigo 5º da Constituição, vamos dizer, é a carta fundamental dos direitos humanos. Mas há também, fora do artigo 5º, algumas deliberações, algumas posturas que são próprias de direitos humanos, apesar de não terem essa denominação. Direito ao meio ambiente, direito à proteção ao índio, direito à produção ou à preservação de culturas e tradições, etc. Estão embutidos dentro da Constituição, independentemente daqueles direitos que se chamam de fundamentais e que estão explicitados no artigo 5º. Com nove anos, eu já comecei a trabalhar em casa de família. Lembro a primeira casa que eu fui, de uma senhora. Lembro que eu não alcançava direito a pia e me dava um banquinho para eu subir, para eu lavar as louças, fazer as coisas. Ela tinha uma mãe, uma velhinha, e daí ela raspava o resto da comida da velhinha para eu comer. Ela levava lá o prato, no fundo do quintal, lá onde tinha os cachorros, eu sentava num banquinho lá. E o pagamento a gente ganhava em roupas usadas dos filhos. Estudo da Organização Internacional do Trabalho estima que 152 milhões de crianças de 5 a 17 anos foram submetidas a trabalho infantil em 2016. De acordo com o IBGE, no mesmo ano, 998 mil menores foram submetidos a trabalho ilegal no Brasil. Destes, 190 mil eram crianças com até 13 anos de idade. A CLT, no artigo 403, diz ser proibido trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. Com 12 anos, eu fui trabalhar cuidando de uma criança lá em Teresina. Foi uma época muito boa, que eu pude ser criança, porque eu fui cuidar de uma criança, entendeu? Então eu brincava. O trabalho infantil traz inúmeros riscos e prejuízos para a criança. Então nós temos registros de risco à vida, à saúde, ao direito à educação, ao lazer, à brincadeira, à convivência familiar. Então, um conjunto de direitos são violados. Como os direitos fundamentais são direitos indivisíveis, então basta a violação de um só dos direitos para que a proteção integral não aconteça. Há violências físicas, maus tratos, xingamentos, castigos e uma das violências que é mais séria, que é a exploração sexual. Isso é sobrevivência, né? Porque a fome, eu que passei fome, a fome ela dói, ela humilha, ela não é só uma coisa de alimento. A fome, quando você sente muita fome, você fica uma confusão de sentimentos. Por que o trabalho infantil é aceito e naturalizado? Porque ele é proposto e ele é destinado às crianças de famílias pobres e excluídas. Famílias que têm uma história de trabalho infantil. E se vende a ilusão de que a criança está contribuindo para a renda da família e que isto é uma solução. Não é solução. O trabalho infantil está comprovado, através de estudos realizados no Brasil, pela Organização Internacional do Trabalho, que ele reproduz a pobreza e a exclusão social. Os direitos humanos estão descritos como proteção a qualquer outro segmento social, que não seja o Estado. Ou seja, a proteção é ampla, ampla e restrita. Não importa se por parte do Estado ou da própria sociedade. Coube a terceira turma do STJ o julgamento de um caso chocante. Subnutrido aos nove meses de idade, um menino foi internado no Hospital Escola da Universidade de Taubaté, em São Paulo. O estudante do sexto ano do curso de medicina, Flávio Bangarte Rossi, residente plantonista do hospital, espancou o bebê, levando-o à cegueira. O STJ não atendeu ao pedido da universidade para que fosse revisto o valor da indenização à família, de quase dois milhões de reais. Direito humano é direito à saúde, é direito a uma educação de qualidade e direito a ser criança. Não pode roubar a infância das crianças. Porque, primeiro, é uma coisa que machuca para a vida toda. Porque, olha só, eu hoje tenho 51 anos de idade. Quando eu lembro disso, eu fico com muita pena daquela criança, que era eu no passado. Então, é uma ferida que não cicatriza, não cicatriza, ela fica ali, né? E você roubar o sonho de uma criança, assim, é muito cruel isso. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Brasil tem tido, em relação às condições de trabalho, uma ampla diversificidade. Trabalho escravo, está previsto em lei, todo aquele trabalho que enfrente o que solapia a dignidade da pessoa. E aí nós temos, tanto no âmbito urbano, quanto no âmbito rural, seja na atividade agrícola, seja na atividade industrial, aqueles subprodutos, aquelas afrontas, a dignidade do trabalho que passam, inclusive, pela alimentação, pela moradia, pelo pagamento insuficiente, etc. Entre 1995 e 2015, foram libertados 49.816 trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão no Brasil. Os trabalhadores libertados são, na maioria, migrantes internos ou externos, que deixaram as casas para a região de expansão agropecuária ou para grandes centros urbanos. 95% dos trabalhadores libertados são homens. 83% têm entre 18 e 44 anos de idade. E 33% são analfabetos. Nós ainda não atingimos o patamar ideal de proteção a direitos humanos e de enfrentamento ao trabalho escravo. E isso se espelha, vem refletido exatamente na sentença da Corte Interamericana que condenou o Brasil no caso da Fazenda Brasil Verde. O Brasil não adotou políticas repressivas àquelas pessoas que cometeram aquelas ilegalidades e tampouco garantiu a indenização àquelas vítimas do trabalho escravo. E isso fez com que nós fôssemos condenados em âmbito internacional. O caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil levou a Corte Interamericana de Direitos Humanos a responsabilizar o Estado brasileiro por não prevenir a prática de trabalho escravo e de tráfico de pessoas. O Brasil foi o primeiro país a ser condenado pela Corte nessa matéria. 128 pessoas foram resgatadas durante fiscalizações do Ministério Público do Trabalho na Fazenda Brasil Verde, no Pará, nos anos de 1997 e 2000. Segundo a Corte, o Poder Judiciário foi cúmplice da discriminação dos trabalhadores escravizados. As separações alcançaram a marca de 5 milhões de dólares aos cofres públicos. Exatamente nessa sentença, a Corte assentou alguns princípios para que o Estado se aproprie do seu dever de evitar que sejam traficadas pessoas, quer internamente, quer externamente. A partir do momento em que nós estamos retrocedendo no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, evidentemente e invariavelmente nós estamos retrocedendo também na proteção, na tutela aos direitos humanos dos trabalhadores. Nós precisamos evoluir tanto no aspecto repressivo, resgatando trabalhadores, responsabilizando os responsáveis por esse ato de violação a direitos humanos, mas também no aspecto preventivo, ou seja, implementando políticas públicas de acesso a direitos sociais sagrados, direitos sociais que garantam de fato a educação, saúde, trabalho digno, aquelas vítimas em potencial. A gente tem um grau de exploração muito grande, as pessoas ignoram, tanto no campo quanto na cidade. E são feitos por grandes empresas, não são feitos por pessoas ou coronéis de fazendas que estão longe dos centros urbanos. Não, são feitos também por esses, mas são feitos hoje em dia por empresas agropecuárias e por empresas de confecção, empresas de indústrias mesmo, que contratam mão de obra numa condição aviltante, o que se colocam para viver numa condição aviltante, que é análoga à condição de escravo. Em 2008, o então presidente em exercício do STJ, ministro César Asfor Rocha, indeferiu o liminar pedida por um casal de coreanos, condenado pela justiça por manter nove bolivianos em regime de trabalho escravo, numa fábrica de roupas em São Paulo. Os bolivianos dividiam pequenos dormitórios no local de trabalho, sem ventilação adequada e trancados a cadeado pelo lado de fora. O problema de tráfico de pessoas e de escravidão é muito grave no mundo. É algo muito importante. Em um momento que temos no mundo muitos refugiados, já passam de 200 milhões. Porém, nós às vezes nos esquecemos que aqui no continente americano se encontra um grande número, mas é invisibilizado. Nós temos no continente americano mais de 70 milhões de refugiados. E se pode incluir também, dentro do mesmo problema de deslocamento, as pessoas que são traficadas. A Lei nº 13.344, de 2016, dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, quase um milhão de pessoas são traficadas no mundo todo ano, com finalidade de exploração sexual. Em 98% dos casos, as vítimas são mulheres. A exploração de mulheres, inclusive para fins sexuais, é enorme e não pode continuar. Os países desenvolvidos têm travas específicas para que suas nacionais e seus nacionais não sofram esse tipo de abuso das gangues internacionais. Infelizmente, o aparato humano e material do Estado que nós dispomos hoje em dia não é suficiente para que nós possamos dar resposta a todas essas denúncias recebidas. Então, o que acontece, infelizmente, são escolhas trágicas. Ou seja, recebemos um número significativo de denúncias, mas não conseguimos fiscalizar todas essas denúncias e precisamos selecionar aquelas que são teoricamente mais graves. Nós sofremos uma intolerância muito grande, colocaram fogo no nosso barracão. Saímos correndo. Quando você chegava lá, você não via nada, pensava que era mentira. Mas pela janela que eles abriram, eles atearam fogo. Uma lastimável, horrível, muito feio. Aquilo dali foi uma maldade. Não foi uma revanche, não foi uma briga. Eu não ouvi isso. Foi uma maldade. Com certeza é uma intolerância com a gente. Não tem outro motivo. É isso. Para mim é isso. Eu não tenho utilizado a expressão intolerância religiosa, né? O que a gente normalmente no Brasil associa a intolerância religiosa é muitas vezes um racismo religioso de tentar apagar as marcas de africania, as marcas da presença negra, as marcas da presença africana que a gente tem na religião. É preciso que se tenha a amplitude da liberdade religiosa e não essa discriminação que nós estamos verificando dia a dia. Enfim, trazer uma cultura de proteção aos diversos espectros da sociedade. Em 2001, a quinta turma julgou o pedido de habeas corpus em favor de Siegfried Elvanger, acusado de escrever obras com mensagens antissemitas. O editor, sócio-diretor da Revisão Editora, de Porto Alegre, foi condenado por racismo pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a dois anos de reclusão, com suspensão condicional da pena. Com base no voto do ministro Gilson Dippe, a turma entendeu que houve incitação e indução a práticas discriminatórias, elementos que não devem ser diferenciados para fim de caracterização do delito de racismo. Isso, evidentemente, tem que ter, por parte dos direitos humanos, um processo de defesa do grau de tolerância e da respeitabilidade e de uma forma ecumênica de tratar as religiões. Eu sofri intolerância dentro da escola. Quando tinha um intervalo, eu tinha que ficar dentro da diretoria. Porque eu era o comentário do colégio. Todo mundo me olhava, entendeu? E já sofri muito, macumbeira, já sei que de Jesus tem poder, e já sofri muito. Eu tenho muita saudade de louvar a Orishá, de louvar a Exu. Eu tenho muita saudade. Parece que está faltando alguma coisa, sabe? Porque eu não estou completa. Desculpa. É importante que a gente trabalhe isso. Nós estamos vivendo um processo de intolerância muito grande na sociedade, seja por diferenças sexuais, seja por diferença de orientação política, seja por diferenças religiosas. A gente tem essa intolerância crescente e os direitos humanos são fundamentais para que a gente possa preservar essa pluralidade e, ao mesmo tempo, essa complexidade da sociedade, que é saudável, mas sem que seja excludente. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu fiquei só de cueca. Aí me jogaram dentro de uma sala, um quadrado, só que era aberto. E eu fiquei sem lanchar, sem jantar. E foi dando duas horas da manhã, aquele gelo, era meio de agosto, então aquele gelo. Meu irmão, eu tremia, tentava dormir, não conseguia, sabe? Aí eu fui para o canto das paredes aqui, tremendo. Aí um cara veio e jogou, tipo, uma calça assim, e falou, vê se essa calça serve. E eu nem sabia de quem era essa calça. O desrespeito ao ser humano é flagrante. Não é que se deva deixar de punir, não. A punição está, aí é esse o sistema. Mas o que se tem é que garantir a dignidade das pessoas. Água potável, por exemplo, é um dos problemas. Comida adequada, a qualidade da comida, comida com insetos. Mais de 700 mil presos são enjaulados, colocados como animais, uns sobre os outros, que são violentados por parte do Estado. O tempo todo, a prisão se torna uma ilegalidade. Uma ilegalidade violadora de direitos humanos. Não tem pessoas ricas lá. É só jovem pobre e preto. Na hora de dormir, eu não vou falar dormir em pé. Na hora de dormir, era um deitado assim, outro assim, outro assim, outro assim. Né? Ficava, tipo, aquele monte de gente assim, ó, deitado. Entendeu? No chão. Nos últimos cinco anos, o encarceramento masculino aumentou 100%. O feminino, 500%. As mulheres estão sendo encarceradas por conta da lei de drogas, a partir do momento que a lei de drogas passou a ser mais benéfica. Você não prende nenhum traficante, mas prende as mulheres em condição subalterna. Então, você tem um processo que, consequentemente, você encarcera cada vez mais pessoas negras e cada vez mais mulheres. Hoje, a população carcerária do Brasil é equivalente à população escrava que a gente tinha. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias mostrou que, em 2015, até o primeiro semestre de 2016, a população carcerária no Brasil chegou a 726.712 pessoas. Agora, somos o terceiro país no mundo com o maior número de presos, atrás dos Estados Unidos e China. 30% dos detentos respondiam ou foram condenados por tráfico de drogas, 21% por roubo e 16% por homicídio. 30% têm entre 18 e 24 anos. 64% são negros e 40% não têm condenação. Tudo isso, somado, criou-se um caldo de cultura favorável ao desenvolvimento de facções criminosas no âmbito do sistema prisional, que causam problemas no campo da segurança pública, porque elas agem a partir dos presídios e também agem nos presídios e constituem por si só um problema afetando, agravando a situação dos direitos humanos dos presos. A grande massa carcerária acaba submetida também a essas facções. Com o dinheiro você compra tudo lá. Você tem tudo, assim. Se não tiver dinheiro dentro de presídio, você consegue... Alguém lava a tua roupa, você consegue tudo do bom e do melhor. A polícia não dá conta daquele sistema. Ela trabalha num viés não de recuperação. Ela não trabalha assim, esse cara vai voltar para agora. Ela trabalha num viés seguinte, eu vou oprimir, eu vou machucar, eu vou desumanizar esse cara para ele me respeitar. Só que ela não percebe que esse cara que está sendo desumanizado, ele também pensa, ele também raciocina, ele também tem sentimento. E que na oportunidade de explodir, ele vai explodir. Hoje, uma lei federal criou o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Peritos do mecanismo estão visitando sistematicamente prisões estaduais pelo Brasil afora, fazendo relatórios, encaminhando as autoridades competentes, inclusive ao Ministério Público Federal. Mas estamos ainda no começo, tem muito a ser feito ainda. Você escuta, você ouve os gritos, batida do cacetete na cabeça de um jovem. A quinta turma do STJ manteve a prisão preventiva do agente penitenciário Ricardo Duarte Pires Valério, mais conhecido como Sarmento. Acusado de torturar junto com outras dez pessoas, o comerciante chinês naturalizado brasileiro, Shang Qin Shang, no presídio Arifranco, no Rio de Janeiro. Shang morreu dia 4 de outubro de 2003, depois de ter sido torturado por agentes penitenciários e detentos do presídio. O comerciante foi preso em flagrante por evasão de divisas no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, quando embarcava para os Estados Unidos com mais de 30 mil dólares. Não é à toa que quando a gente fala, os defensores de direitos humanos sempre buscam enfrentar os abusos da polícia e do poder público. Claro, o Estado tem o primeiro dever de proteger e não de violentar os direitos humanos. E o Estado, na maior parte dos casos, é o violador de direitos humanos. É preciso repensar a política criminal, a política prisional, é preciso adequar os presídios. A lei de execução penal, eles não estão adequados. Das principais violações de direitos humanos, dizendo de uma maneira geral, se poderia dizer as violências nos nossos países contra a pessoa, assaltos, assassinatos, violência contra a mulher, contra indígenas, que são populações invisibilizadas muitas vezes, pessoas em condições de rua, outros tipos de grupos vulneráveis. A gente tem um pressuposto básico de que o maior violador é sempre o Estado, numa cultura estadocêntrica, mas em muitos casos são as empresas privadas. E a gente ainda não reconhece o ponto que o Estado, muitas vezes, é capturado pelas empresas privadas. O judiciário se manifesta apenas quando acionado. E quando é acionado e tem feito, deve dar preponderância a tudo e a todos em relação ao conceito abrangente de proteção integral dos direitos humanos. No julgamento de um recurso em setembro de 2015, o relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes, tomou decisão que auxiliou a garantia de direitos básicos de crianças e idosos na reintegração de posse de 30 mil assentados em Isidoro, Minas Gerais. O magistrado destacou que a questão envolvia a proteção dos direitos à dignidade humana, à segurança e à moradia, que devem ser observados pelo Estado ao manejar o assentamento de famílias. A decisão foi vencedora do primeiro concurso nacional de decisões judiciais e acórdãos de direitos humanos na categoria Garantia dos Direitos da População em Situação de Rua. A premiação é uma parceria do Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria Especial de Direitos Humanos, com o objetivo de destacar o papel de magistrados em defesa dos direitos humanos. O judiciário, em particular, tem esse papel de protetor dos direitos humanos. Tanto que não só existe o âmbito de judiciário nacional, como também internacional para a proteção dos direitos humanos. A conquista de direitos humanos no país é muito recente e a gente já percebe na situação atual que ela não estava consolidada, ela está realmente ainda fragilizada, está em construção. Então, todas as forças, que são as forças cidadãs, as forças do país que estão comprometidas com o país justo e solidário, tem também que se comprometer com a proteção integral da criança e do adolescente. Se você cria um filho, você pega ele e você cria ele com amor, você vai ter um filho que vai te amar. Se você cria ele batendo, batendo, na primeira oportunidade ele te dá uma facada, ele vai te faquear, não tem jeito. Então, acho que direitos humanos é isso, é amor, é educação, é você entender que o outro, que você erra e o outro também erra. É isso, é isso, é isso. E aí É isso, é isso, é isso, é isso. E aí 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 E aí